Você sabe quem é esse famoso? Esse você sabe? Esse aqui também? Fala galera do quiz inteligente, tudo beleza? No vídeo de hoje você terá que adivinhar o famoso pela foto. Serão 50 famosos para você testar o seu conhecimento. E a cada resposta certa você marca um ponto. Ao terminar, diga aí nos comentários quantos pontos você marcou. Mas antes de começarmos não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Então bora começar! Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. 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 Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Acertou quem respondeu o Whindersson Nunes. Acertou quem respondeu Ivete Sangalo. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu Doja Cat. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu Rodrigo Hilbert. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu Patrícia Abravanel. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu Miley Cyrus. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu MC Mirella. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu Gena Ortega. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu Terry Crews. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu MC Bin Laden. Você sabe quem é o famoso? Acertou quem respondeu Lulu Santos. Se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vou deixar mais dois vídeos para você se divertir. Tchau tchau e até logo.